Fala galera, escolhe sua intro de shit Deixa eu ver, uma intro que eu gosto Fala galera certinho, você tá no meu canal Bucetado no meu canal Fala galera cairadinho Filha da puta, quer dizer, senhores, senhores filhos da puta ou eu Detal E do outro lado temos Desitos Desci Hoje um tempo analisando aquele meu vídeo foda-se de pegando com pique de um V1 BCX Aí nós vai Aí eu chamei de shit aqui pra gravar V1 BCX2B2? Ah, é Vamos jogar pique ganhador de BCX2B2, né Quem ganhou a BCX2B2 mesmo? No ano passado foi o Zen e o Harry lá do One Direction Não, não foi o Godly, porra A final hope da EU vai ser um jogo como ele move Qual que é o set deles, isso eu não sei É default, é default Não Tá, default é do que? Qual o personagem? Doce, eu preciso usar o... Doce, afim de jogar de doce Saber que eu tenho um certo preconceito com carecas Mano, por que véi? Que eu não gosto de careca Igual aquela mulher do... É, exatamente Porra, careca, eu já falei pra você Vamos ver se é os bonecos que carregaram os carros mundial Ou se é... ou se é skill mesmo Os sinais é horrível É, os sinais é horrível É impressionante a semelhança que eu tenho com o Dawson É incrível a semelhança que eu tenho com o Dawson de Street Fighter Além de sermos literalmente iguais Temos o mesmo Mindset Ambos somos extremamente frios estrategistas E nossa forma de pensar e agir Bizarro Bizarro Ih, só tem o machado? Primeira do dia, hein? Só pra... É Visualizar Eu também, eu também É mentira dele, ele tava jogando o Hunker Ai, bloco de exitos Desistos 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 Perdão Desistos Quando vai lançar o Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi? Não sei, eu acho Eu não quero saber porque eu não vou pegar nenhum dos dois, né? Aparentemente Não vai Mano, se eu lançar pro Ezio eu vou ficar tão triste, viado Pô, vai ser tão... Imagina um orb invisível chamado A Força Ia ser engraçado O cara só, tipo, tá ligado do jeito que ele segura o orb, né? Imagina ele só com a mão assim pra... Ixi Double Yumi Isso aí é do... Isso aí é do de... De... Campeão de BCX Mas é double... Mas é double careca, né? Carechitos e caretal Ou é carecachitos? Carecachitos e carecachal Tanto faz Oh, isso aqui tem team damage, né? É exatamente isso que eu ia falar Mas cuidado aí Vamos fazer assim Se a gente se acertar, nós se mata Não tô certo Caralho Eu e do acertado, gente Uxi Vamo 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 Tem games, ó Sempre tem games Sempre over games Sempre tem games, mano Sempre tem games Tentar Tentar Ali... Ali tentaram Tem que tentar muito mais pra poder fazer um follow up no bosta cheetos Carecachitos Pra você Merdoshitos Qual careca tem mais imponência? Do Dawson ou do End, mano? Eu acho que o Dawson, mano Ele é mais velho e tem mais experiência É É uma careca mais... Brilhante Mais... 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 Tem a mesma Temporal Vamo 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 Eu acredito que seja esse Que o Godly usa Ah, o Godly Ele não era o Dawson, não? Não, não Tô louco Eu jurava que ele era o Dawson Tava de Rayman na final Eu vi o Rayman Ah, é Ah, então eu não sou o Zen Eu sou o Zen É só jogar sério Problema é que não é que ele tá em vídeo É, então Quieto Aqui ele tá morto Mano Tá sussa Só a gente focar no PRzinho Ah, me sussu E eu indo bater no vídeo Não gostei Ai, eu... Curti Olô Salvou o caralho Poxa Ali eu tenho... Tá bom, tá bom Tá suave Tá suave não, mano Tá com o Stock já Tá suave naquelas, né? A gente tem como ganhar, mas... O problema é... O problema é o macaco Tem que tirar o macaco da jogada É, cara... É... Eu tô com o Stock, mas tá ligado, né? É, tô com o 1, mas tá ligado O Hammer é muito bosta, né, véi? O problema é sem o Mico aí Esse Kaina Tá achando que é o Kaina, rapaz? Te orienta, pariga Ô, ô viado Boa Boa Dá uma corridinha aí, ensana Porra, que é como eu nunca correr na minha frita Eu acho que é... Essa é o Mico aqui é a que tá com o Mico só Consegui correr aí enquanto eu bato nessa aqui Boa Boa Ai, ó Vai Eu não sei o que fazer depois daquilo Ai Só desce uma... 7C, MC, sei lá Só vim fazer de novo Morou Não valeu Morou Tava de Sidra Pô, ele tem mais um Stock Agora vai, agora vai Vai avançar em mim, obviamente Ele é bucha Tô louco Pegou Tá de raiva Tô Tô louco, pegou Aparentemente nós é... É... Bom, mas não é bombom Ai, eu morri Vamo lá Vamo montar Vamo montar E acabou, aqui tem games Aqui a gente ganhou o mundial já No sufoco Com certeza Sufoco, mas... Sem sufoco não valeria o treino, né? Exatamente Exatamente É tipo... Era... Acho que a primeira do dia Era a segunda Isso, segunda do dia Passando aqui pra falar da Halstor Rapaziada Rapaziada, sabia que a Halstor tem mais de 14 mil avaliações positivas, mano? Passou dos 14 já Já tá com 14 É isso mesmo A Halstor além de ser totalmente verificada Ela é recomendada de 10 a cada 10 dentistas É... 10 a cada 10 dentistas É, se você perdeu alguma skin que passou no skin de arma ou skin de legend mesmo Das lives, tá ligado? Ou do Amazon Prime Pack lá Ou até mesmo os negócios que você quer comprar skin assim que tem no jogo e tá custando tipo 20 conto lá na Halstor, tá saindo por 2, tá ligado? Então, vale muito mais a pena É... O precinto dá a partir de 2 reais e você não tem cartão de crédito Também dá pra pagar pelo PI E se você comprar, fala que vem pro caso É verificado A primeira coisa que eu falei que ia querer dar verificado, mano Passando no meio do vídeo aqui pra falar pra você se inscrever Dar like Fala galera Compartilhar e ouvir a nossa música no Spotify Rapaziada, não ouçam a nossa música Inclusive... Inclusive... Assim, rapaziada Se inscreva no canal de Exito Que lá tem música melhor Se inscreva no Equipe Nubles Isso, Equipe Nubles Equipe Subbles Que é o canal do Deltal, né? Equipe Subbles? Nubles Equipe Subbles Equipe Subbles Equipe Subbles E pelo nosso canal Ai, pediu o Chito de bicho do Equipe Nubles Aua que é o diretor da Equipe Nubles E o representante Ah, se pá que no fim das contas eu sou meio Dawson, né, mano? Caralho, Edith, por que você fala uma coisa dessa, mano? Que o Dawson é um crossover pro Ray, mano. Ah, sim. Aí vem o Obi-Wan Kenobi pro Ray, mano, do nada. Nossa, se lançasse mais um crossover pro Ray, mas seria tipo... Ok, a gente já decidiu qual vai ser o nosso favorito. Porque, mano, literalmente o último crossover já foi o Bob Esponja, tá ligado? Se faz mais um pro Ray, não ia nem fazer sentido. Por que o Obi-Wan não tem um sabre de luz? O Obi-Wan de Goutlet e machado. Machado em formato de sábio, tá ligado? Ih, já tá tomando. Ficou na boca, certo. Tô louco. Caralho. É pra você não tomar... Tomar hit do... Quer dizer, hit você tomou. Dos dois. Toma de shipper pra você não tomar knockback. Ok, já tô pra você. Tô louco. Ih, tomou o clash. Tomou o clashzinho, levou o crítico do clash. Tô. Caralho, Edith. É o Lopes, é esse cara aqui? Pode ser. Pior que o Lopes joga de tudo. Joga de Finais, joga de... Ó, eu vou deixar alguém descer aqui. Puxa. Joga de Dawson. Desce aqui, o cara desce. Eu falho, miseravelmente, impune. Ó, se liga. Vou ensinar vocês a como jogar, rapaziada. Ó, apanha, side light, side light, side air, side air. Erra, side air. Erra, side air. Side air. Não, é insílio? Não! Eu gastei meus recursos, salva. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Eu gastei todos os recursos ali, sem querer fazer mais graça, não. Vai ensinar a jogar, vai? Toda vez que eu falo, vou ensinar, acontece tudo que eu não quero pra poder ensinar. É bizarro. Tá morto, ó. Calma. Calma, tá morto. Calma lá, rapazão. Vai ensinar pra já, dá. Me encostou na lava. Prodial de Jesse? Mandou. Eu tô produzindo. Valô. Vazou, vazou. Vai sair, teaser não. Teaser. Começa aí. Teaser. Teaser. Deixa o cara subir, deixa o cara subir. Vamos fazer o follow up aqui, só pra fechar. Vamos, vamos, vamos. VAMO! Ganhamos o Mundial de novo, caralho. É nosso, caralho. É 3-0 nessa porra. É nosso, cara. É 3-0 nessa porra. Da porra já dá no vídeo, eu like no Insta. Acabou da pola, não liguei, zero sal. Ué. Não liguei pra nada. Saca a sama errada. Ela pede bala. Chupa aqui nem bala. Prota com o ubica, puta colando. Paguei no bem palo. Da porra já dá no vídeo, eu like no Insta. Acabou da pola, não liguei, zero sal. Ué.